Vamos dar um presente no fim do ano. Ah, mas eu tô sem dinheiro nenhum. Como é que eu faço, Roberto? Você tem que ir na Casa Roberto. Na Casa Roberto, gente. O Valdir falou aqui pra você pelo seguinte. Aqui na Consolação tem uma Casa Roberto. Eles fizeram uma compra imensa de produtos Belong. Aí o que acontece? Quer ver? Olha, por exemplo, uma caixa como essa aqui, olha, com defeitinho, né? Uma caixa que já tá meio estragadinha, ó, essa caixa tá meio estragada. Aí o que acontece? Você compra o produto com 40% de desconto por causa da caixa estragada, porque o produto é novo. O produto é novo, damos um ano de garantia. Um ano de garantia. Delongue. Delongue já. Tem muitos produtos. Deixa eu te mostrar esse aqui, olha, que é um ferro, né? Um ferro básico, não tem nada demais nele. Mas é um ferro pesado, resistente, que passa legal com um ano de garantia. 11,90. 11,90. Gostou? Agora só vai passar calor quem quiser, viu? Porque com um ar-condicionado desse aqui em três vezes... Portátil. Portátil. Não coloca água. Não fura parede. Não fura parede. Três de? Trezentos e trinta e três. Três de trezentos. Tá fazendo três vezes. Agora é o seguinte, sem embalagem, porque senão o preço, né, aí fica maior. Vem aqui, Valdir, vamos mostrar esse aqui, que é muito legal, viu, gente? É o Multivac, olha, esse aparelho aqui. E é o seguinte, derramou qualquer líquido aí no sofá, no chão, né? No chão. Olha como ele absorve. Trator de sólido líquido também, aspira pó. E ele lava. O chão frio é a única máquina que tem o poder de lavar. Você tá vendo essa espuma aí dentro? Olha, é sabão mesmo, viu? Ele lava deixando muito limpinho. Também um ano de garantia vai sair por quanto? Três de cento e vinte. Três de cento e vinte. Olha, eu acho que vai vender muito, vai arrebentar. Domingo eles abrem, sábado também, até as dezesseis horas, na Rua da Consolação, 1987. Telefone pra qualquer dúvida, é o 255-9922. Repete. 255-9929. 255-9929.